Olá, eu sou André Santanque e vou mostrar para vocês como visualizar e atualizar uma agenda compartilhada no Google. Você vai começar para atualizar uma agenda compartilhada recebendo um e-mail parecido com este em que você tem um convite para participar de uma agenda compartilhada. Então, este convite está dizendo que alguém compartilhou uma agenda com você, geralmente aparece o nome da agenda aqui e quando você entrar na sua agenda, você vai ver à esquerda que a agenda compartilhada aparece. Por exemplo, neste caso, a agenda compartilhada é o Museu Atividades. Então, ela aparece aqui, você pode ativar e desativar ela aqui. Aqui, neste caso, eu desativei as minhas outras agendas, mas você pode colocar as outras junto, né? Ou, se você quiser só ver a agenda compartilhada, você clica aqui e coloca Display Only This Calendar. Aí ela vai mostrar somente a agenda que você está compartilhando. Então, nesta agenda compartilhada, especificamente é uma agenda do museu, a gente coloca aqui os horários que cada um estará no museu. E aí a gente definiu entre a gente, que ao invés de colocar o tipo de compromisso, a gente vai colocar o nome de quem estará aqui naquele horário. Então, por exemplo, na sexta à tarde eu estou no museu. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar meu nome. Em geral, as pessoas colocam o que farão, as atividades que farão. Mas, neste caso aqui, é uma agenda mais simples em que a gente só vai colocar o quem está lá. E aqui eu escolho o museu atividades para que ele coloque nesta agenda compartilhada. Aí eu vou dar um Edit Event para editar alguns detalhes. Por exemplo, eu posso colocar repetição aqui, dizendo que esse compromisso... Primeiro, eu vou dizer que é de 1 até as 5, né? Então, eu estarei no museu de 1 até as 5. E aqui eu vou colocar um Repeat para dizer que ela se repete todas as sextas-feiras, semanalmente. Até, por exemplo, 31 de julho, que é quando eu mudo o meu calendário de aulas. Ok? Aqui eu posso escolher a cor. Neste caso, a cor padrão dessa agenda, a gente vai colocar verde para dizer que eu estarei aqui no museu. Então, vocês vão ver que aparece aqui o compromisso não só nesse dia, como na semana seguinte vai aparecer o meu compromisso lá, porque eu mandei ele se repetir. Agora, vamos dizer que algum dia, por exemplo, na sexta-feira, dia 16, eu não estarei no museu, porque na quinta é feriado de Corpus Christi e na sexta a Unicamp não tem atividades. Então, eu vou clicar aqui, vou pedir para, por exemplo, eu vou colocar uma cor diferente, porque é um padrão que a gente estabeleceu aqui no museu, o vermelho, para dizer que eu não estarei aqui. E vou descrever aqui, não estarei no museu por conta do feriado de Corpus Christi, por exemplo. Certo? Então, eu vou colocar isso aqui e vou dar um save. Quando eu der o save, ele vai dizer assim, você quer gravar toda a série de eventos ou somente esse? Eu vou dizer que eu quero somente este, certo? Aí, vocês vão ver que ele vai colocar de vermelho só esse e a descrição só neste. Se eu olhar os outros, eles continuam verdes e não tem essa descrição. Ele, então, altera só este compromisso. Então, isso é bom para quando você tem um calendário que você tem uma frequência, você está aqui num certo horário, mas você quer mudar somente um dia. Isso, para a gente, vai ser bom, por exemplo, de definir dias que a gente não estará aqui. Então, eu encerro aqui o vídeo. Obrigado.